Música Técnicas e procedimentos da entrevista no documentário foi o tema da conferência ministrada pelo documentarista e professor Silvio Tendler em mais um dia de atividades da Mostra Cinema Conquista, ano 7 O documentário do cinema brasileiro é muito importante para revelar a realidade não só hoje, mas ao longo da história, o documentário sempre foi importante você tem que imaginar, antes da Segunda Guerra Mundial, um mundo sem televisão o único veículo de expressão audiovisual e com imagens em movimento que existia era o cinema O documentário brasileiro é muito diverso, é muito diversificado e eu acho que essa é a riqueza dele Até o próximo sábado, a Mostra Cinema Conquista exibe filmes em curta e longa metragens também nos bairros e na zona rural de Vitória da Conquista No distrito de Iguá, a novidade agradou a jovens e adultos Eu gosto de filme, estou achando muito legal o filme A Mostra Cinema Conquista mantém espaços de programação fixa e itinerante como nos bairros Kadija e Guarani, além de outros distritos A importância é justamente democratizar o acesso ao cinema Então, na sua sétima edição agora, nós resolvimos ampliar o formato da Mostra e assim, além das atividades que aconteciam até o ano passado resolvimos trazer também para a zona rural de Vitória da Conquista E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto